Bom dia, bom dia pessoal, para quem não me conhece, sou o Assis Pires do canal Ferramentas e Ação, morador de Porto Alegre, bairro Farrapos, um dos bairros mais atingidos pela enchente aqui na capital. Pessoal, a gente está aceitando qualquer tipo de doação, qualquer coisa é bem-vinda, tá? Se alguém quiser ajudar nós, vou deixar os dados fixados no primeiro comentário, tá? O meu WhatsApp é o meu mesmo Pix, vai estar tudo aqui embaixo. Acabei de chegar aqui na Dry Story, pessoal, que é aquela loja parceira do canal, não é no mesmo bairro que eu, mas fica tipo 3, 4 quilômetros da minha casa, tá? E o estrago aqui foi terrível. Vocês vão se lembrar aí do mestrinho William, tá? Vou virar a câmera aqui e vocês vão se assustar com o que vocês vão ver. Pessoal, olha aqui, eles já estão fazendo a limpeza aqui, a água abaixou um pouco antes do que no meu bairro, né? Um pouco antes não, que quase uma semana antes, então eles já estão bem adiantados na limpeza, ó. Dry Story, pessoal, loja parceiraça nossa aqui. Eu vou entrar aí na loja para falar com o William. Vamos ver se o mestrinho William está por aí. Eu vou entrar aqui pela lateral, que é melhor. Pessoal, olha a altura da água, eu tenho 1,70m, eu tenho 1,70m, ó. A água chegou praticamente na minha altura, praticamente, muito, muito, muito alto. E olha aqui na redondeza do bairro o cenário de destruição. Eu vou entrar aqui pela parte lateral deles, parte dos fundos, né? Por causa que ali na frente o pessoal está trabalhando, eu quero atrapalhar. Olha aí, pessoal. Meu Deus do céu. Pessoal, antes de tudo, eu vou suplicar, eu vou suplicar a vocês, eu vou implorar, tá? Engaja comigo. Pessoal, engaja comigo, tá? Qualquer coisa ajuda. Assistir o vídeo, deixar like, se inscrever no canal e, principalmente, compartilhar o vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo aí, aonde vocês puderem, que isso acaba ajudando muito a gente, tá? E vai acabar ajudando a Dry Story também, que a gente, todo mundo aqui, está correndo atrás do prejuízo. Ali está a dona Cristiane. Aí, só para lembrar, pessoal, hoje é dia 28, né? Não, dia 30. São 28 dias na rua, tá? Eu, no caso aqui, estou num abrigo, tá? Há 28 dias. 28 dias sem ir para casa, fora de casa. 28 dias eu, minha esposa e filhos, né? Em abrigo. E vocês sabem que abrigo, é abrigo, né? Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui, que o lodo está muito alto. Tomara que eu não caia aqui, né? Senão vai aparecer uma vídeo cacetada no vídeo. Ai, ai, ai. Meu Deus. Olha, agora eu quase caí. Ali é a parte de chapa de gesso da Dry Story. Tudo fora. Cuida aí, Cris, que eu quase patinei aqui. Devia ter vindo de bota. Olha aí, pessoal. Que pecado, que judiaria, ó. Tudo que a água levou. Vamos ver se a gente acha o William por aqui. Só um segundinho. Pessoal, aí está o Omin, o nosso mestrinho. E aí, galera. Tudo bom? Fiquei certo com vocês. Vamos lá. Gente, assim, ó. É um vídeo que, né? Claro, a gente gostaria de estar fazendo com outras áreas, né? Outra situação, né? Então, para mostrar para vocês, assim, até não... Falei muito pouco com vocês, né? Nesses últimos tempos. A gente ficou trabalhando. A gente está trabalhando aqui na limpeza da loja. Vou mostrar para vocês, assim, aonde... Peraí, peraí. Quer passar? Pode passar. Não tem problema. Pode passar. Pode. Tranquilo. Pode vir. É o Rodrigo que trabalha com a gente aí. O pessoal está todo nos dias, pai e pau. É, hoje é feriado aqui na empresa e a gente está se virando. Sim, então acontece assim, ó. Aqui era a beleza, né? Tem um balcão de atessórios, para a gente se lembrar. Sim, aqui era onde a gente gravava sempre com o William, ó. Aqui é a água que mostrou a gente. Deixa lá. 1,5m. Daqui para baixo, quase tudo se perdeu o que tem um atessório que era para salvar. Mas, assim, ó. Eu vou mostrar para vocês lá dentro, vou mostrar outras coisas e marca, né, cara? Bom, molhou tudo, barro, tudo, né? Tudo que está aqui foi essa marca aqui, mobiliário, né, gente? Mobiliário não presta, né? Isso aqui é tudo WDF, olha aqui de lado, ó. Tudo inchado. Não tem como salvar esse tipo de coisa, não. Expositores de metal salva, né? Mas eu vou dizer, o barro é tão chato de tirar desse material, que já secou. A gente tem que passar um produto, eu acredito que o termo certo seja molar, né? Um produto mol, para poder tirar isso aqui. Quem é gipeiro, quem tem estética automotiva, vai saber do que eu estou falando. Esse tipo de produto aí é o que vai. Mas só te interrompendo que a galera me perguntou em peso se tu estava bem, pegou água na tua casa. Gente, eu estou bem, graças a Deus. Eu moro num prédio aqui no bairro, só que o andar é alto. Hoje eu estou sem elevador. Tem que caminhar a pé aí, nove andares. Mas estou bem, eu saio de casa com a minha família. Se eu não tivesse saído de casa, eu teria perdido o carro. A minha decisão de sair de casa foi bem rápido. E depois daquela pressão de estar em casa, ajudar o pessoal do bairro... Foi o que faltou para mim lá, tirar o carro meu, já era. Mas não dá para condenar ninguém. Não dá para... Ninguém ia saber que chegasse a proporção. Ninguém imaginou que a água ia subir tanto, que ia subir tão rápido e ia levar um mês para baixar, né? Não, não dá para imaginar isso, né? Então, assim, é complicado, né? O que a gente pode dizer é que... De oração também é todo mundo, né? Ia todos os dias ajudar alguém. Eu fiquei na minha mãe, que é na cidade de Vizinho, em Gravataí. Tive que atravessar 118, conseguia moto do amigo emprestado. Vim para cá, peguei um carro. Cada um ajudou como foi, de doação, água, resgatando pessoas, né? Fala para mim o que a gente fez aqui. Via na empresa, já comentava, tentava salvar alguma coisa. É, computador para tentar salvar, para poder atender vocês. Eu não estou conseguindo falar com vocês ultimamente, porque... Eu vou explicar ao longo do vídeo por que que não... Eu não sei aqui, mas ali no meu bairro não funciona nada de internet. Nenhum sinal de telefone não funciona. Funcionou essa semana, funcionou. Antes a gente estava com o meu equipamento da bateria. Também quero mostrar para vocês, de forma que... Nossa, eu não tinha nem usado. É bom mesmo. Então, assim, ó. Vamos começar com o pessoal. E só para o pessoal entender que estão passando a informação que essa catástrofe aqui... Tem gente que não tem ideia da proporção, achou que é exagero. Diz que foi uma vez e meia o que aconteceu no furacão Catrina. Uma vez e meia. Então, se afios muito separaram, muita coisa, né? O Bob Lino, não sei se vocês se lembram, trabalha na parte da expedição lá. Fica separando todos os pedidos de vocês. Ele é um cara que sabe de todos os códigos de parafuso, de toda a miudeza. Então, é um cara imprescindível aí que está separando tudo. Toda a miudeza para não oxidar, né? E a gente está fazendo muito bom uso do nosso desengripante, que já foi mais de 200 tubos usados. Só para poder recuperar tudo. Então, está tudo separado em caixa para poder gerar essa umidade. Esse aqui é um espaço que a gente ia construir ainda, né? Ia ser alguma outra coisa dentro da empresa e tinha esses tapões aqui. Aqui dentro, olha aí. Eu estou caminhando devagar, porque eu estou comendo de resbalar aqui. Vai devagar e por causa daqui ainda está molhado. Isso aqui é a parte do nosso toque. Vocês conheciam muito pouco. Eu quase caí agora. Até amanhã. Então, aqui a água veio aqui nessa altura, tá? Quase no terceiro, terceira prateleira. A primeira prateleira era a chão. A gente conseguiu erguer alguma coisa, mas dão tudo, né? Bom que se vocês precisarem de um carregador... A minha casa está com água assim, só que está com muito lodo preto. Cara, era preto. Agora está cheiro de barro aqui. Mas estava realmente... Cheiro de esgoto. Horrível, cara. Horrível. Ah, que molhou até essa altura aqui, William. Molhou até essa altura, porque aqui é mais baixo. Sim. Então, tudo aqui para lá, toda essa miudeza, conseguiu focar. Olha só, me molhou. O problema, né, gente, é separar essas parafusas. Isso aqui é um chumbador, né? Chumbador mecânico. Isso aqui tem que passar... Até ele é um produto galvanizado aqui. Ele tem um tratamento, ele não vai estragar. Mas isso aqui tudo tem que abrir, tirar das caixas. E o Bob está fazendo coisa por coisa. Serviço manual gigantesco, né? Tempo, tempo. Gente, o que sobrou aqui? Se vocês vierem a perguntar. Bateria nova da maquita de 5 pé, carregador da maquita... O site está funcionando normal. Tá, só que eu não consigo... Ah, a logística também, né? E a logística também. De entrega. O que sobrou, e depois a gente vai fazer ações aí de preço e tudo, né? Mas aqui sobrou, carregador da maquita, mais bateria. As baterias de 40 eu usei todas, eu vou explicar pra vocês ali. Vai na manhã, vai na manhã que eu estou patinando aqui. Aqui tem algumas maletas que a gente recuperou. Maleta, né gente, é muito barbada, né? Vocês mesmos fazem isso em casa, lavando maleta, então não tem muito problema. Aqui foi o que o pessoal lavou, pelo menos pra tirar o barro. Pelo menos pra tirar o material ruim, passou um desengripante aqui, alguma coisa. Então, aqui ó, aqui tem um cortador de grama. Esse é aquele que a gente fez o vídeo aquela vez? Pra quem tem, ó, eu vou dar uma dica, ó. Pra quem tem produto OPE, o cuidado que tem que ter é aqui dentro. Sim. Porque fora dele, não tem problema pegar barro, pegar o que for, o produto é feito pra isso. Isso aqui vocês acham, podem até achar que tá tudo funcionando, tudo limpo, mas isso aqui tava tudo com barro. O pessoal tá limpando ali tudo, tudo, tudo. A gente tá usando alguns produtos pra poder tirar esse barro mesmo, né? Tem algumas maletas, inversor, né? O... O inversor do... Da solar. É. Olha aqui como é que fica uma maleta aqui, ó, com barro. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma maleta da Keter, se eu não me engano. Uma caixa da Keter. Isso, aquela com carrinho. Então fica assim, né? Aqui tem mais barro aqui, ó. Essa da... Da Bosch. É. Ela não sai totalmente, né? Ah, não sai? Não, é que assim, ó. Pra não usar um produto tão agressivo que possa tirar tinta... Que droga, né? É uma coisa que fica... Fica meio encruado ainda. Sim. Tô testando alguns outros produtos pra não tirar tinta, não... Não tirar a tonalidade. Pra que fique melhor. Aí o pessoal da estética tá me ajudando, né? O pessoal da estética automotiva, alguns clientes me ajudaram bastante. Eu já fiz um apelo ali pro pessoal, mas tem que fazer no meio do vídeo. Senão fica o vídeo longo. Pro pessoal compartilhar o vídeo, né, William? Pra esse vídeo chegar aí no pessoal, né? Sabe, isso aqui eu tenho certeza que vai dar uma hora. Sim. Ó, gente, isso aqui foi salvo, tá? Isso aqui só foi pego, por exemplo, com mão suja, né? Mas a água não chegou aqui. Então bateria e carregador, salvo, nível laser, carregador da Cress, bateria da Cress, muita máquina da Bosch que já tava aqui já, então não precisou tirar a nenhuma tita. Tu vai fazer alguma ação de preço depois? Cara, eu vou fazer. Principalmente pra esses itens aí que foram afetados, mas o resto dá pra fazer também. Sim. Desculpa a voz, gente. A gente tá todos os dias... Mas essas botas de borracha aqui é muito bom, graças a Deus. Mas cara, o que pega de umidade e soa o pé... Não, e respirar, ó. Eu tô aqui um pouquinho e já tô com a voz. Chega no final do dia, toma um remédio, toma um banhão quente e vai descansar. É assim o jeito. Então a gente tá aqui, tem mais algumas outras colinas aqui, ó. Ficou, ó, material da maquita é 40 volts. Ficou sacolas ali, isso aqui que a gente separou já limpo. Algumas coisas que não foram afetadas, né? Isso aqui é gancho de expositor. Expositor da bosta, o pessoal já tá até secando. Aqui tem coisa da Tough Beauty. É. Galera, todo mundo da empresa, praticamente todo mundo trabalhando, né? Então, muito bom mesmo. Ah, galera, é mil por cento. Aqui ficou uma espécie de linha de produção de lavagem. Então o produto chega sumo. A gente tá usando detergente neutro. Tô usando o APC Blue, que é como se fosse um cinta da Monix pra plástico. E a gente fazer essa limpeza, né? E tirar o barro externamente. Aqui é só caixa vazia. Já lavaram muita caixa. Lavaram caixa. Cara, lavaram muita, muita, muita mesmo. A gente sabe que é um produto mais fácil, que é totalmente recuperável. Mas nesse aspecto não dá pra ficar, tá? Isso aqui é o expositor da bosta, não sei se vocês lembram. Aqui é essas partes todas de drywall, né? Sim, era a parte de linha de medição. Olha aqui, ó, gente. Olha essa bancada aqui, ó. Isso aqui é tudo máquina que foi lavado. Pelo menos pra tirar barra. Olha só o resto da empresa. Essa parte aí é da energia solar. Olha onde chegou a água aqui. Isso aqui é uma madeira de USB. Camada madeira em duplaque. Pra fazer imóveis, né? Um produto que molhou também ainda. Aí o pessoal tá trabalhando ali. Tudo bom? Isso é meu pai, né? Diretor da empresa. Aí todos os dias. O pessoal tá trabalhando lá, ó. E assim que tiver disponível pra gente poder elaborar alguma coisa de produtos, a gente já vai conversar. Eu sei que um de vocês pergunta a respeito do site que tá rodando, né? Mas tem muitos itens que estão aqui. Então a gente não consegue... Aqui também é a disposição da bocha, né? É. Não consegue mensurar tudo que... Tu quer ir pra aquele lado e eu vou pra aqui pra ir mostrando? Eu vou na tua frente aqui. Ah, tá. Olha, gente. Isso aqui, ó. Tudo foi lavado, tá? Mas assim, o barro ainda tá dentro e a gente ainda vai abrir essas máquinas pra consertar. Ah, aqui tem itens que são muito mais fáceis de recuperar, né? Um trilho de alumínio lavou tá zero. Aqui a gente tem outros produtos. E assim, uma das coisas que... Que aconteceram em meio a tudo isso, foi que prontamente a maquita se fortificou em arrumar todos esses produtos, né? em trabalhar na parte de conserto, né? Pra que a gente possa colocar esses itens todos em nova venda. E até agora a gente não teve nenhuma posição da Dewalt e da Bosch. Até vou encurtar um pouco o caminho que eu ia mostrar pra vocês no final do vídeo. Que é o seguinte, gente. A gente tá abrindo as máquinas aqui, máquina por máquina, pra torná-las em condição de venda. E a gente precisa do apoio da Dewalt e da Bosch. A gente precisa do apoio de vocês. Eu sei que vocês vão ver esse vídeo, tá? E eu quero mais uma vez agradecer a maquita que prontamente se prontificou em nos apoiar. Pode vir, pai. Pode vir. Em apoiar aqui a gente, né? Até meu pai, como eu falei pra vocês, ele nunca falou, apareceu nos vídeos aí, é a primeira vez que vai aparecer, né? Eu queria reforçar só o que o William tá colocando aqui, né? E agradecer imensamente o apoio que a maquita tá nos dando aqui, que nesse momento é muito importante pra gente. A gente teve perdas enormes aqui em toda a nossa operação. Então, é perda de estoque, é perda de imobiliário, é perda de faturamento, é desastre, né, pessoal? Como todo mundo tá acompanhando aí. Então, a maquita, no segundo dia de enchente, a gente já recebeu um comunicado se colocando à disposição pra recolher todas as ferramentas, tá? Pra que elas possam passar por um processo de recuperação, um processo de recuperação pra se tornarem ferramentas com condição de venda. Então, agradecer imensamente. Quero agradecer também aqui a outra marca que não tá ligada à linha de ferramentas, mas é uma marca que também tá nos apoiando, que é a Livoltec. A Livoltec se dispôs a receber um e-mail da China, tá? Com o pessoal já se colocando à disposição pra trocar todos os inversores solares, que a gente faz importação de equipamentos pra energia solar aqui também, né? Então, esse pessoal da Livoltec se dispôs a trocar todos os equipamentos que foram avariados aqui pela enchente. Então, obrigado, Maquita. Obrigado, Livoltec. A gente não tem nada da Bosch ainda, a gente não tem nada da DeWalt, tá, pessoal? E esse é o momento que a Draw Store, ela vai repensar a operação dela, tá? Com aqueles fornecedores, com aqueles parceiros que estão enxergando a nossa necessidade, o nosso problema, tá? Hoje, e vão nos apoiar. A gente vai apoiar lá na frente também, tá? Então, esse é o momento que a gente vai repensar bem as parcerias, tá? Quem estiver junto conosco, a gente vai continuar. Quem não estiver junto conosco, a gente vai encerrar, beleza? É isso aí, gente. Então, né, como foi dito, é pra que a gente tá trabalhando, né? E a gente precisa, gente, ter muita coisa. Então, o Bosch tem vários equipamentos aqui, né? Não são muitos equipamentos da Bosch, mas pegaram muitos níveis a laser, treino a laser. E, gente, assim, ó, eu vou dizer uma coisa sincera pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Nós abrimos todos os equipamentos a laser, treinos a laser. E como eu falei pra vocês, a gente vai ter assistência técnica. Assim, eu não sou assistente técnico, mas eu tenho vontade de aprender e de entender como as coisas funcionam, tá? Assim como muitos de vocês que estão vendo o vídeo, eu não nasci sabendo de nada. Então, assim, foram abertos os níveis, foram tirados a água, lubrificados, limpos. Os equipamentos estão funcionando. Os equipamentos são bons? São muito bons. Mas aí eu recebo uma mensagem da Bosch dizendo que os equipamentos não são passíveis de conserto. e a gente foi lá e consertou uma bancada improvisada com um pouco de vontade e cuidado, sabendo um pouco de cada processo, como funciona cada coisa. Então, assim, ó, eu vou dizer pro pessoal da Bosch, vocês têm que entender melhor do produto de vocês. Vocês têm que entender o produto melhor de vocês, entendeu? Porque o produto de vocês é bom e tá ali. Tá funcionando. Falta vocês mesmos colocarem à prova o produto de vocês pra poderem entender mais. Aqui, ó. Tem máquinas Makita, tá? Algumas máquinas Makita porque tem mais pra lá. Aqui tem muita Dewalt porque é o que tava tudo em exposição. E assim, gente, a gente pegou todas as parafusadeiras. Falta pegar mais algumas de impacto e chave de impacto. Todas as parafusadeiras, parafusadeiras de impacto, chave de impacto, a gente tá abrindo e limpando. Todas. Todas mesmo. Porque, assim, eu preciso de uma resposta de vocês da Dewalt pra poder me apoiar com as peças. Só que, assim, ó, eu tô vendo que tem muita máquina que não tá estragada. Tem muita máquina que precisa tirar a ferrugem. Tem muita máquina que precisa ser aberta e limpa, entendeu? Pra voltar a funcionar. Isso aí vai ficar uma dica pra vocês que gostam de fazer manutenção em casa. Eu vou dar uma dica pra vocês também. Então, assim, gente, muito produto. O que estraga mesmo é a bateria, porque a bateria entra em curto. Ela zinabra aqui vários contatos. Não, desculpa de interromper. Tem gente... Teve um... Não me lembro se o cara é químico ali no canal que ele comentou que essa água aqui com esse barro, muitos sais minerais, que ela tem uma liga metálica que acaba corroendo trilha das placas, contatos. Tem uma liga metálica, né? Ah, sim, ó. A gente abriu algumas baterias, tá? Fora a mostragem pra poder entender. Tanto o Makita quanto o Bosch Dewalt, a própria Aika também, que vocês já conhecem. Eu tava fechando uma máquina da Aika ali e as baterias, gente, de maneira geral, olha, uma que outra salvou. E era a minha esperança que minhas baterias se salvassem lá. Então, já era as vinhas. É difícil, assim, porque foram duas semanas essas baterias imersas. O meu foi mais, né? O meu tá quase até hoje lá. Tá mais, né? Bom, eu vou seguir no assunto, se não eu vou começar. Sim, vai se perder. Então, assim, muito tempo. Se vocês pegarem uma bateria nova, colocarem na água, até mesmo um barro sujo e tirar ela, a bateria vai funcionar, entendeu? Ela não vai estragar assim, entendeu? Vocês podem, com vários vídeos, pegar a máquina e botar dentro da água e tirar a máquina e ela vai seguir funcionando. Só que muito tempo exposto isso aqui das baterias entrarem em curto. Carregador, gente. O carregador tem uma placa resinada. Todos eles têm uma placa resinada. então, assim, secagem ao sol, tá? Que é uma coisa que a gente vai fazer. Não dá pra tentar acelerar com o soprador térmico, nada? Tem que ser com muito cuidado. O soprador térmico coloca uma temperatura muito grande. Então, assim, eu gostaria que tivesse, se a gente pudesse, óbvio, né? Ter uma estufa seria melhor, né? Ter uma temperatura controlada seria muito melhor. Mas, assim, a previsão de sol é pra essa semana, mas acho que quando chegou agora não tinha sol, né? Não, tá fechadinho. Não, diz que segunda-feira vem um solzinho aí, né? Então, assim, isso aqui tem que ir pro sol pra funcionar perfeito. O DCB-1104 a gente tirou, só lavamos externamente, não, lavamos externamente, abri, passei o álcool isopropílico, deixei secar, limpei a placa com um pincel bem macio. Deixei secar e o carregador voltou à vida. Tá 100% funcionando. Quando o carregador tem vento minha, você tem que deixar secar bem, bem mesmo, porque senão vai estragar o fancooler, tá? A gente abriu o carregador Makita, abriu o carregador Bosch e o carregador Dewalt. Todos voltaram a funcionar. Só que os que tem fancooler tem que deixar secar bem. Os que tem somente placa, eu digo placa-circuito, MOSFET, diodo, tudo, e não tem sistema de refrigeração induzida, daí é muito mais fácil de voltar a funcionar. Mais Dewalt aqui, gente. Mais Dewalt aqui, tem Stanley também. A gente não abriu o Stanley. Essas são máquinas da van. Ah, tá. Eu vou dizer que tinha, porque a nossa van também foi condenada, né? Que era um veículo de equipamentos que a gente usava pra demonstração, que já apareceu em vários vídeos, né? Sim. Que ainda é mais antigo. Fazia as visitas técnicas. Alguns produtos aí que precisam de uma... de um cuidado maior, mas aí eu ainda não vi esses aqui, né? Porque são produtos mais usados amarelinhas. Amarelinha tem bastante. É. Produtos que eram novos, assim, né? Isso aqui é questão de... corrosão que aconteceu, mas são produtos que eram novos. Aqui tem Stanley, mesmo... Mesma família. Exatamente. Algumas coisas da INCO também, que era a última marca que tinha cheio com os discos freios. O disco é a única parte oxida que é o nome, né? Mas a vide em si fica nova. Sim, a parte funcional não estraga. É, não estraga. Então é questão de identificação do disco pra depois poder... Alguma coisa da UESPO. Esses produtos eram novos da Makita. Mas assim, nem a OPE, como eu falei pra vocês, é muito mais resistente, né? São produtos que são feitos pra trabalhar quando tá chovendo. Então é uma coisa bem... Sim. Ali o expositor da Freude o pessoal lavou. Serrote se botou pra secar lá. Agora não tem lugar, né? Ah, não tinha visto aqueles serrotes ainda. É, agora não tem lugar. Não, julgou a passagem. Não tem problema. É... É mais tranquilo, assim. Entendeu? A bolsa tá... A bolsa recupera tudo, tá, gente? Lavar, a gente tem um produto muito bom que eu já tinha usado em um outro vídeo, que é o Sintra ou o APC Blue. Isso aqui tira até mofo, então as bolsas ficam todas novas. Ah, tu comprou aquele Sintra, aquele? Eu não tinha o Sintra e eu comprei o APC. Ah, tá. Mas o Sintra é o que eu uso. Só que os dois têm a mesma finalidade. E aqui, gente, vou apresentar pra vocês aqui, rapidamente. Aqui o Ricardo, faz parte do time de energia solar. Esse é o André, nosso novo assistente. O Johnny me tá junto aí. O Johnny faz tudo aí. O Johnny é a parte contábil, a parte financeira e o Johnny já trabalhou como assistente técnico e já foi até promotor técnico aqui da loja. Gente, olha só o que eu falei pra vocês, ó. Olha só isso aqui. Um pouco de cuidado, um pouco de carinho, tá? tirando o Johnny e o André, que são mais técnicos nessa questão. Vamos dizer, foi o Ricardo, o Cris, que é o meu prêmio de energia solar. O Cris até tem bastante experiência com a parte eletrônica. Então, eu digo assim, um pouco de cuidado e carinho, isso aqui tudo se recupera. Tá? Então, a gente diz, o pessoal desmontou o Ricardo e o Cris desmontaram todos os inversores pra voltar a vida e tal. Tem que for o nível a laser recuperado. Só os da Uesco que não, por conta da bateria, que a bateria entrou em curto, mas o laser tá funcionando. Laser até da Hilt, nos antigos da, mais antigos da Bosch. Aqui a gente tem ali um carregador. Olha o carregador grande. Carregador quadruplo. Tem que deixar secar, porque eu falei pra vocês no Funkoeler, olha a placa ali, ó. Tá? Aqui a gente nem, eu acho que foi só desmontado, tá? Porque eu não peguei esse carregador pra limpar. Cuidado aqui. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o patrimônio, ó. Esse aqui sou eu com 17 anos de idade, ó. Tem um tempinho já, né? Então assim, ó. Aqui tá montando... Aqui, ó. Quando a gente chegou. Tá montando a Aica ali e a gente tá... Ó. Que bom que tá funcionando, né, gente? Então assim, ó. Tava desmontando aqui, desmontando a Aica. Lubrificando. Tinha travado a coroa. Né? Bastantes ingripantes, secando. As cores ali tão... Desmontando ali. E a gente tá limpando, induzido, limpando o imã. Aqui não foi afetado. Aqui muito pouco. Aqui depois a gente vai lixar por dentro, deixar limpo. Essa esponja aqui é muito boa pra isso. É. Aqui a gente limpa também, ó. Deixar novo, né? Sim. Isso aqui é perruginhaço, né? Assim, meio abancado aqui, né, gente? Aqui tem mais inversor. Aqui tem muita máquina maquita que foi lavado, digo, lavado pra tirar o barro. Aqui tem mais umas amarelinha. Isso aqui foi assim, ó. A gente abriu, limpou, botou a bateria e funcionou. O que que é legal agora, que eu volto a falar. Pegar um dia de sol, dois dias de sol, pra poder secar bem. Bem mesmo. Pra não botar um soprador térmico, pra não ser muito agressivo. Pra não ser muito agressivo. E aí fora eles tem outros produtos que a gente tá usando também pra limpar a carcaça. Que a gente não passou aqui ainda. Não parte metálica, mas parte plástica. Que é um produto bemol. Da VONIC. Isso a gente tá usando. Tá dando bem certo. E aqui, que nem digo, ó. Se vocês olharem aqui, tá, tem uns espinhos de barro. Muitos vão achar que as máquinas tão... tão novas. Mas isso aqui tudo pegou barro. É, olhando assim, parece novo. Tudo pegou barro. Tudo é assim, A galera tá lavando isso aí há duas semanas sem parar. Aí tem, ó. Tudo pegou barro. Aí pegou barro. Lembrando que a gente tá falando da parte ferramenta, né? Mas tem a parte da mobília todinha, né? Tudo. Fora. Fora. Aqui tem mais bolsa. Aqui a parte das maletas. Aqui é USB, né? USB de quatro paus traga. A cozinha, a parte alta só, né? Porque a parte baixa da cozinha ali já era, né? A minha cozinha lá desandou. Caiu tudo pro chão. A cozinha era nova, né, cara? Sim. Quase tão nova que nem essa aqui. Olha aqui, ó. A parte baixa era. Falou a parte de cima. Mas uma coisa que eu quero salientar. A quantidade de água que era tão grande que o vapor ficou no forro. É, lá na minha casa ficou no forro, é. Tá tudo pingando. Esse lodo assim, esse negócio é muito chato. Obviamente a gente petra, porque a gente não tem que ter, né? O forro tá aí. Aqui a parte dos escritórios. Vou mostrar pra vocês onde que era. Meu Deus. É, aqui tá tipo a minha casa. Só que a minha casa ficou da altura das portas e janelas. Bem mais alta. Você não imagina isso aqui quando era cheio de imóveis e tava tudo, o cara boiando e tal. A minha casa, quem acompanhou um pouquinho, foi quase até a altura da janela dentro de casa. Não, aqui não foi tão agressivo, mas foi o suficiente pra perder tudo, né? Não perdeu aquela material ali. É, não perdeu em termos, né? Porque o barro tá ali embaixo, né? Tem que abrir. Mais uma máquina pra abrir pra gente ver se tem recuperação. Mas isso aqui é a administrativa. Beleza, mais preocupado. Aqui, ó. Desculpa. Parte de marketing, né? Alguma coisa se salvou. O computador da minha esposa eu consegui salvar, mas ele tá todo úmido por dentro. Tem que abrir ele, desmontar, porque ele ficou longe da água. Esse barro todo. Mas é muita umidade. É, muito tempo. Por isso esse é o cara aqui que é... Esse é o cara de energia solar, mas ele traz a bagagem dele pra mexer em eletrônico e tudo, né? Então, ó, agora a gente tá se virando. Tentando fazer o possível. Bastante perda, mas a gente consegue dar uma... O Assis tem um canal de ferramentização, a gente tem que falar sobre ferramenta, né? Legal. Aí passando aí. Porque eu não consegui falar... Todo mundo envolvido com limpeza e com tudo, né? Você falar com o pessoal aí... Aí mostrando aí como é que tá a situação. Não, legal, legal. É, a gente tem bastante trabalho, né? É isso aí. Vamos em frente que vai dar certo. Obrigado. Isso aí. Tem quadriluz, né? Parede. Escritório. Quadriluz salvou ali, mas tem algumas coisas que a gente teve que desligar, porque tava entrando em curto. Os meus lá foram engolidos. Tava entrando em curto, as duas tomadas a gente conseguiu desligar. Vezes, escritório. Aqui é sala de reunião. Eu vou só ter vezes a sala de reunião. Vai, gente. Isso aqui é novo. Sim, é a parte nova da empresa. Aqui não tem dois anos. Novo, novo, novo. Aqui era um outro espaço, a galera ficava aqui, a gente botou um sofá quando quisesse dar uma descansada no intervalo. Tinha até uma TV com videogame aqui. Foi. Deixa eu ver se essa porta tá abrindo. Ali vai ser na van, né? Aqui tem outro cômodo. Aqui é os banhos. A gente fica de cozinha. Aí a van, né? Mas entrou água dentro dela. Dá pra ver que tem barro dentro. Aham. Dá pra ver que tem barro. Só mofo, boloro aqui. O cheiro ruim. Vai, caramba. E ali atrás? Ah, já foi tirado tudo já. Foi tirado tudo já. O pessoal tem uma ideia da altura que a água foi aqui na rua. É. Da rua, né? Da ele aí. Então... Alguns poucos acessórios depois tem que tirar ali, mas... Foi. A outra caminhonete lá, aquela lá, foi água térreo, vidro já. Ainda é. E assim, né? O que que a gente fez? Por um lado, o estoque de ferramentas que a gente tinha, a gente usou pra... Tinha um gerador, outro... Meu coelho me testou, uma motobomba. Tinha que fazer funcionar. Tinha que drenar todo o óleo dela. Sim. Limpar carburador. Ah, já conseguiram limpar aquela ali? Já, aquela motobomba da Vonda, sim. Ah. Cara, eu fiquei quase um dia fazendo ela funcionar. Não pegava nunca. Estava vela, essa vela não tava ruim, não tinha lugar nenhum pra comprar perto. Mas funcionou. A Vonda era uma sobrevivente. Sobrevivente? Não, e agora eu tava lembrando, vocês tão na rua de uma comporta, né? Sim, velho. Na reta da comporta do Guaíba. Olha como é que tá o pátio, ó. Olha como é que tá. O pátio tá organizado agora, se tu montar pra lá. É isso aí, eu tava mostrando no início, mostrei aquela chapa gigantesca de gesso ali que foi fora. Isso aqui, ó, eu tô ficando passando aí, é assim todos os dias. Cadeira pra limpar. Aqui um frigobar que dá pra recuperar. O André... Ah, essa que o Tafai comentou ali, Voltec? É. O André ali, o ofício dele era trabalhar com ar-condicionado, com geladeira, com refrigeração. Aí o cara sabe recuperar isso aí. É, eu nem sei por onde eu vou começar na minha... Hoje é quinta, né? A minha acho que eu vou começar a mexer sábado lá. Dá, dá pra recuperar, com calma, dá pra gente fazer isso aí. Aí, gente, é o pátio, né? Olha esse pátio aí. Aqui é parte de material também. É. Balde na calda, obviamente, eu espero, né? Mas olha aqui dentro. E aquela caminhonete lá, ficou aí também? Ficou aí? Ficou. Ah, que loucura. Não tá tudo, né, cara? Tem módulo de câmbio. Tem... Aquela ali é parecida com a minha lá, que tá embaixo d'água. Cara, é... É captiva automática, c-cilindro, aquilo ali é módulo pra tudo quanto é lado. Tem que montar tudo. Aqui, ó. A parte do toque, né? Meu Deus, foi tudo... Foi tudo. Aqui é a parte mais material. O cheiro tá forte, porque eles estão limpando muito aqui. Olha aqui, ó. O perfil da gente não estraga, o perfil... E a outra empresa do teu pai lá, aquela dos Steel lá. Desistiu, aquele que a gente fez o vídeo, né? Foi afetado, mas deu pra levantar as máquinas. Ah, ainda bem, né? Claro, óbvio, né? Sujou tudo, né? Mas não é nem perto do trabalho que tem aqui. Sim. É um perfil, né, gente? O perfil é aço galvanizado, tem uma alta galvanização no perfil já, né? É bom pra botar a prova já. É. Mas o resto, tipo... Aquelas caixas de papelão aqui, tá lá, é tudo prego, ó. Prego, ele é soldado, pra telhado, shingle, que é o que a gente vende, ou prego ardox. As caixas foram tudo, pá. Aí, ó. E o tudo, ó. Então, rodapé... Você roda pé puramente de madeira, já era, né? Você roda pé de polestireno, não tem problema, salva. Mas não sei o que tudo foi. Muito material lá de vidro. Tem as marcas da empilhadeira passando hoje. Demarei que a gente conseguiu uma empilhadeira pra vir aqui. Mas é isso aí, gente. Vamos correndo atrasar, né? Deixa eu só sair do barro aqui. Aí. Só do sol, graças a Deus veio só. Mas é isso aí, gente. Vamos correndo atrasar. Agradecer também a todo mundo que ajudou. Agradeço a todos os colegas da empresa. Todos os amigos, né? Estão aí ajudando. Força-tarefa. Força-tarefa. E também que ajudaram muitas pessoas, né? Cada um ajudou como pôde, né? Eu ajudei mais a galera. Ele estava todos os dias na água também. Ali a canoa que o pai fez. Ah, isso eu acompanhei na internet. O pai, nas várias vagas, ele faz umas coisinhas boas. Mas é isso aí. Também foi testada a prova. Quero agradecer a todo mundo também, né? Deus abençoe a todos também que estão passando por algum tipo de problema ainda. Eu também... Deixa eu só virar a câmera aqui. É, não. Eu ainda nem sei por onde começar, né? Eu talvez... Eu talvez sábado eu comece a tirar o lixo pra rua, né? A gente vai se ajudar, vai dar tudo certo. E precisar de ferramenta ali. Eu queria comentar uma coisa. Até a... Cara, a gente botou pra testar as lavajatas da Maquita. Muito bom. A 40 volts é a 36. A 40 é... Acho que nem tá aqui o que o pessoal tá usando. Tá lá. Cara, o negócio é... É igual uma elétrica. E agora a lavajata aqui tá bem escasso de conseguir, né? Ontem no Bourbon já não tinha. Em lugar nenhum tem mais, né? Se alguém quer usar alguma máquina, bateria aí... Essas lavajatas são boas demais. Gente, só quero agradecer então a todo mundo. Eu vi vagamente, tá? E como eu falo pra vocês, a gente sai tarde daqui. E é uma coisa que passa muitas coisas pela cabeça. A gente quer ficar com a família também. É, com a minha esposa, com a minha filha pequena. E... Então, você chega em casa, desliga o telefone e no outro dia a gente tá aqui de novo, né? E o pessoal que tá acompanhando a minha parte sabe que eu nem em casa tô, né? 28 dias num abrigo, né? E abrigo não é hotel, né? Abrigo não é hotel, né, gente? E a minha filha agora tá em outro lugar, mas o meu filho menor tá com a gente, pelo menos, né? E eu ainda vou lá mais umas duas semanas no abrigo, ó. Não tá fácil. Sim, pra quem tem família é complicado o cara de falar dos filhos, né? Então, assim... Eu só quero agradecer a todo mundo aí, que de alguma forma tá mandando alguma energia positiva, né? Tá contribuindo pra que todos, né, gente? Eu digo assim, tá todo mundo bem aqui na empresa. Teve um colega que perdeu realmente as coisas, né? Mas a gente vai se ajudar e também eu peço a Deus também que abençoe a todos que possam voltar pras suas casas, retornar pras suas vidas e que a gente, num próximo momento, a gente possa fazer um vídeo dando risada, né, gente? Tá aqui com a nossa alegria apresentando os produtos novamente. Aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Dando uma situação que menos... Eu compacto tudo com tudo que o William falou aqui, pessoal. Eu tô até um pouco impactado porque é chocante, né? Eu vi minha casa lá, que é um ambiente menor aqui, gigantesco e tá desse jeito, né? É, complicado. Então é isso, pessoal. Obrigado, gente. Links na descrição do vídeo. Um abraço. Qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente vai respondendo. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais. Obrigado.